Eu nem pude acreditar Meu amor nem dediquei Mesmo assim nem deu valor Eu pedi, eu implorei E ela riu no meu amor Depois me entrei para aprender A não morrer na solidão Pendei sofrer para aprender A suportar meu coração E então E ela agora quer voltar E chorando me implorou Mas eu posso perdoar Ela era o meu amor Ela era o meu amor E ela é o meu amor E ela é o meu amor A sua festa Música